A lua da vaga, alega a nossa vida. 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 A lua da vaga, alega. A lua da vaga, alega a nossa vida. A lua da vaga, alega a nossa vida. Allä, a nossa vida. Agradeço as palmas, mas palmas são palmas. Eu acho que ao longo destes oito anos o povo de Santo Aleixo foi muito bom para mim. Fizemos ainda bastantes obras na igreja, restauramos as portas, restauramos os santos, renovamos a iluminação da igreja, compramos coisas para o culto. Mas acima de tudo o grande trabalho que nós tivemos aqui em Santo Aleixo foi salvar o nosso centro social paroquial que estava realmente...